Começarei falando deste perfume da marca Latafa. Latafa é uma marca dos Emirados Árabes, que eu sempre falo com vocês, que até hoje é a minha marca de perfumes árabes preferida, sabe? Geralmente a Latafa trabalha com perfumes inspirados. O custo-benefício é um custo médio, mediano, mas os perfumes, no geral, têm muita qualidade. Latafa lançou agora uma coleção chamada Pride Collection, ou seja, uma coleção de orgulho. E, gente, só perfume lindo, chique, maravilhoso, com frascos, assim, digníssimos e embalagens que não podemos nem comentar, de tão lindas que elas são. E assistindo algumas resenhas de outros canais, eu acho que foi de um canal inglês ou de um canal espanhol, agora não me lembro. Eu descobri este perfume aqui, falei, Opa, ele se parece com um dos perfumes da minha vida? É isso? Eu tenho que ter. E é claro que eu comprei para nós falarmos aqui no canal também, mas eu preciso mostrar, gente, a embalagem do perfume. Estou falando de Anselm Gold de Latafa, da coleção Pride de Latafa. Gente, olha esta embalagem. Que coisa mais linda e bem feita. E pesada, tá? Ó, bem pesada mesmo. Considerado um eau de parfum, e ele tem 100ml. Eu precisava mostrar para vocês. Olha como este perfume vem embalado. Que riqueza, que sofisticação. Olha isso, gente. É ou não é? De se admirar. Bom, ele tem um tom que me lembra um pouquinho um bordô, com detalhes em dourado. Amores, um perfume muito pesado, viu? Vamos falar agora do frasco. Olhem esta tampa que vem bem firme. Ó, bem firme mesmo. Ela é bem pesadinha, tá, gente? Achei de uma excelente qualidade. Mas o que mais me chamou atenção foi esse detalhe aqui na frente do perfume. Estou encantada com este perfume, com esta apresentação. Mas agora nós vamos para as minhas considerações. O quê? Borrifísticas! Vou até borrifá-lo aqui, porque eu já estava estudando o perfume mais cedo. Ai, gente, inebriante! Que perfume lindo! Olha, gente, parece uma folha. Que lindo! Olha aqui. Que lindo! Eu não tinha reparado. Bom, vamos falar do cheiro antes que eu esqueça. Este perfume, ele já sai adocicado. Eu sinto que ele tem uma saída adocicada, frutada. Pode ser que seja uma pera. Mas uma pera que vem misturada com alguma fruta um pouco mais cítrica e alaranjada. Já de cara, eu percebo isso neste perfume. Não é uma pera aquosa, não é aquela pera mais esverdeada. É uma pera que já fica mais docinha, misturada com alguma fruta que também está um pouco mais adocicada. Que não é, por exemplo, um limão, entenderam? É cítrica, mas é uma sensação um pouco mais adocicada. Este é um perfume que tem muita flor de laranjeira. Muita flor de laranjeira. Acho que tem flor de laranjeira, um toquezinho de rosa, um toquezinho de jasmin. Mas a flor de laranjeira aparece demais. E é por isso que eu me encantei. Porque eu sempre falo com vocês que a flor de laranjeira é a minha flor branca preferida da perfumaria. Para mim, este perfume tem nota de frutas vermelhas. Algumas frutas vermelhas um pouquinho mais adocicadinhas também, misturadas no perfume. Outra nota que eu sinto aqui, que eu não sei exatamente qual seria essa nota. Mas ou é um marshmallow, ou é um pralinê. Não, eu acho que é um marshmallow. Porque o pralinê fica meio que achocolatado. Aqui não, é uma nota meio cremosa, meio lactônica, sabe? Para mim, é um cheinho de marshmallow. E aí nós vamos para uma sensação bem abaunilhada. Ele é levemente almiscarado. Levemente. Porque é um perfume que em alguns momentos nós percebemos aquele ardidinho do almiscar. Aquela limpeza do almiscar. Ou seja, ele é basicamente uma mistura frutada com notas vermelhas e pera. E algumas frutas alaranjadas. Muita flor de laranjeira. Um toquezinho de jasminho, um toquezinho de rosa bem longe. Muito marshmallow. Um marshmallow bem lactônico. Ai, que delícia, gente. Eu acho que tem um pouquinho de canela deste perfume. Deve ter um pouquinho de canela. E um fundo bem abaunilhado. Levemente almiscarado. Ai, e bem doce. É um perfume doce, tá? Amor, esse perfume me lembra muito o Sintra de Memoparri. Me lembra muito Oriana de Parfum de Marli. Assim como me lembra um pouquinho também o Love by Killian. É, Love Don't Be Shy de Killian, né? Eu acredito que seja este o nome. Mas se vocês não conhecem essas fragrâncias, ele vai na vibe, vai na vibe do perfume Classic Pin Up e Classic Cabaret de Jean Paul Gaultier. Pra mim, ele tem um pouquinho do Love by Killian. Ele tem um pouquinho do Oriana e ele tem um pouquinho do Sintra de Memoparri. Muito, muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Ai, gente, que cheiro bom. Então, assim, é para as pessoas que gostam da sensação alaranjada, adocicada, cremosa, frutada. Então, muito parecido, tá, amores? Realmente muito parecido. Lindo, lindo. Ai, tô apaixonada. Apaixonada com este frasco. Bom, na minha pele, um perfume que foi totalmente moderado. Eu acho que os outros perfumes em que ele foi inspirado aparecem um pouquinho mais do que ele. Ele é levemente mais delicado, assim, mas é muito confortável, muito gostoso e vale a pena ter na coleção. Ele durou na minha pele por volta de 5 a 6 horas e a projeção foi boa durante 1 hora na minha pele, tá? Então, o primeiro perfume de hoje, que foi amor, a primeira borrifada com tudo, foi um blind, tá, gente? Comprei e senti quando chegou aqui em casa, mas na hora que eu borrifei, falei, ah! É meu? É todo meu. Foi este perfume aqui que se chama Anselm Gold de Latafa.